... por aí que eu já vou aprendendo, tá bom? Vamos tentar então? Mas vamos começar nas palmas assim pra me ajudar aqui, ó. Aplausos 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 Mas se eu soubesse que era tão fácil assim, é essa, lembra? Ah, não, então tá bom, então tá... não, para aí, pô. Tem coisa mal, gente. Eu sempre vi falar que era um troço nem em alemão, assim. Nem em alemão? Mas se não é, vamos nela, assim, então. Um barril de choupé Lá, 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 lá Dois barril de choupé 2 marines de chope 4 marines de chope